Deputado Tigo Amos, a imprensa hoje traz que o senador Eunício Oliveira recusou todas as ofertas da presidenta Dilma Rousseff. Como é que o senhor vê essa não aceitação de Eunício para querer realmente disputar o governo do Estado? Bom, eu vejo como uma realidade a candidatura do senador Eunício Oliveira para governador do Estado do Ceará. Com essa recusa do ministério, mas há uns 5 ou 6 cargos de grande relevância que existem no Nordeste, e seriam acoplados e indicados por ele e pelo PMDB, com certeza ele está tendo um sinal forte que realmente é candidato a governador do Estado. Como também eu vejo a impossibilidade muito forte de o governador Cid Gomes apoiar ele para o governo, porque o governador conseguiu alinhar a Prefeitura de Fortaleza, o governo do Estado com tantas realizações e o governo federal. Tanto é que a presidente Dilma só ofereceu esse ministério e essas presidências de órgãos estaduais do Nordeste para poder ver se havia um consenso a nível do Estado do Ceará. Como isso aconteceu é porque realmente o governo do Eunício vai ser candidato. E o governador Cid Gomes está de mãos atadas, não podendo assim apoiar o senador Eunício Oliveira, porque ele não só alinhou os três partidos, como tem a ampla maioria dos partidos pequenos. Então fica muito difícil. Pense só o seguinte, se o senador Eunício Oliveira tivesse, o governo do Estado, tivesse a Prefeitura de Fortaleza e tivesse o apoio do PT nacional e boa parte do estadual, o senador Eunício apoiaria outra pessoa de outro partido? Então aí fica a pergunta. Eu acredito que não. Então quem vai ganhar com isso tudo é o Ceará. Vai ter duas campanhas com dois grandes candidatos e com certeza esse projeto, esse ambicioso e realizador projeto do governador Cid Gomes vai ter continuidade, seja com o candidato do governador ou seja com o candidato do PMDB.